Minosa 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 Minosa, vê você querer me dar atenção Que um dia não teve tá, até o cinto de segurança E fecha, se você já partiu fora Eu sei que é normal levar Da hora, o senhor já foi te encontrar Na rua, morava o jogo E todas, o que eu queria hoje eu peguei Cheia a falar, eu seria o ferracado Vai jogar pra mim Irmão foi lá, antes eu já vou dar Vou lecionando o gato Cheia a falar, eu seria o ferracado Vai jogar pra mim Irmão foi lá, antes eu já vou dar Vou lecionando o gato Cheia a falar, eu seria o ferracado Vai jogar pra mim Irmão foi lá, antes eu já vou dar Vou lecionando o gato Tem rosa, a gente Tem rosa, a gente Tchau, tchau Tchau, tchau E aí Legenda Adriana Zanotto